São mais de 30 boletins de ocorrência contra Josevaldo Bezerra, de 36 anos O homem usava perfis em sites de relacionamento para marcar encontros com as vítimas A prisão foi no bairro Redenção, pelos policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia O modo operando dele era no sentido de pegar suas vítimas na saída dos seus trabalhos Por quê? Porque com isso ele acabava coletando informações acerca da vida profissional dessas vítimas E após o cometimento dos crimes ele passava a ameaçar essas vítimas Dizendo inclusive que iria repassar fotos íntimas que eram trocadas com elas para acabar denegrindo a imagem delas Na delegacia, a Polícia Civil tem todos esses registros Depois dos encontros, as vítimas eram levadas para lugares desertos nas zonas norte e oeste de Manaus Pelo menos quatro pessoas já foram notificadas a comparecer na nossa unidade policial Para que possa subsidiar outros inquéritos relacionados a esse fato criminoso E agora a gente acredita que com a divulgação nos meios de comunicação Outras vítimas possam comparecer na nossa unidade policial Para relatar fatos que tenham sido operados por ele Josevaldo vai responder por roubo e estupro tentado Outras vítimas possam comparecer na nossa unidade policial E aí Outras vítimas possam comparecer na nossa unidade policial